Um australiano chegou hoje a Moçambique vindo a pé de Namíbia num percurso de mais de 2 mil quilômetros feito em dois meses em países da África Austral. Chama-se Matt Napier e seu objetivo é consciencializar os povos dessas regiões da necessidade de combater a pobreza. Matt alimentou-se com menos de 100 medicais por dia em todo o percurso da sua viagem. O australiano pretende sensibilizar as pessoas a doarem 1% do seu rendimento para ajudar os povos da África Austral. Em Moçambique, o ativista quer ajudar mais de 2 bilhões de pessoas em sanitários adequados. Matt Napier é um ativista que luta para o fim da pobreza no mundo. Começou por usar o ciclismo para consciencializar australianos a buscarem um mundo mais justo e igual para todos. Tchau!